Salve Fulmini Caranda, aqui quem? Fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e aqui uma boa notícia, meus nobres e queridos irmãos. Lembra da lenda do Carnaval da Globo? Um dos pontos fortes da emissora, que ela sempre se orgulhou, tinha a Globeleza, que aquilo ali era disputado pelas meninas, uma grande honra, quase como você receber o prêmio de a mulher do ano no nosso país, quando alguém era escolhido até mais, muito mais do que isso. Quando uma mulher escolhida para ser a Globeleza, a tal da Globeleza, né? Mas agora isso mudou, família, mudou e muito. A matéria foi nos enviada aqui pelo nosso querido irmão, uma verdadeira enciclopédia de dicas, o nosso irmão Rogério Lima. E a matéria dele aqui, está nos principais portais de informação pela internet, e segue dizendo Carnaval da Globo tem cotas encalhadas e caminha para prejuízo milionário. Meus irmãos, será que o povo acordou, será que essa festa pagã, feita com o nosso dinheiro, não tem problema nenhum dela ser pagã, está certo? Eu só não quero ver o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, servindo para financiar isso. Quem quiser ir, vá. A iniciativa privada, se quer financiar, quer realizar o evento, que faça, né? Nós não somos extremistas de forma nenhum, respeitamos todas as crenças. Agora, fazer com o nosso dinheiro é sacanagem, meus irmãos. Até porque você sabe o prejuízo que gera, né? Arrombamento aqui na minha cidade já começaram, com certeza na sua também, as pessoas viajam, as casas ficam vulneráveis e a bandidagem faz a festa. Sem contar as bizarrices que acontecem na estrada, meus irmãos. Eu vou dar até um rolê aqui na minha cidade para mostrar o porquê de eu amar o Carnaval. Carnaval, você vai entender o lado oposto disso. Eu vou fazer um vídeo para vocês bem interessante, mostrando aqui alguns pontos, né? Da cidade onde é praticamente impossível você trafegar com tranquilidade, como está agora, né? Já que a minha cidade é aqui, eu moro em Caruaru e ela não tem nenhuma tradição no Carnaval. Já teve no passado, mas foi tanta briga, tanta morte, tanto tiroteio que acabou, né? Então o pessoal daqui viaja tudo, família. A cidade fica daquele jeito. Mas vamos ver aqui a matéria, o que é que eles estão dizendo, tá certo? E de antemão, eu quero saber como é que está aí na sua cidade. Se você viajou também, se viajou eu respeito, mas não concordo com essa decisão, deixo claro aqui. Mas se você perguntar, Davi, eu viajei, qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião é que você não deveria ter viajado nesse período, que é feito para homenagear as entidades pagãs e malignas, tá certo? Então eu acho que se você é um cristão mesmo, você deve saber disso e ficar de fora, tá certo, família? Eu tento aproveitar aí de outra forma em casa mesmo, né? Do que estar viajando mesmo, que seja... Não, mas a gente está numa ilha deserta aqui. Não era essa a hora de ir para essa ilha deserta. Enfim, né? Vamos lá. A Globo já imaginava que vender o Carnaval de 2023 seria uma tarefa difícil, tanto que reduziu drasticamente o compromisso financeiro com as escolas de samba de São Paulo para este ano. Mas a emissora não imaginava que seria tão ruim assim. A Globo vendeu somente uma cota de patrocínio do Carnaval, como revelado por Gabriel Wacker, colunista da TV e confirmado pela Splash. E essa matéria aqui é a Splash Wall, tá certo, família? Eles confirmaram. Porque isso nunca aconteceu. Então será que as críticas que a gente faz, né? Você, meu irmão, tem comentado isso com a sua família, com seus amigos, divulgado vídeos e matérias como essa? Será que você não fez a diferença? É óbvio que sim. Como eu já disse pra vocês, meus irmãos, não precisa ler e vir proibir que se realize um evento ou nada do tipo. É só as pessoas exigirem que as coisas sejam feitas e não fazerem parte delas principalmente. Ora, meus irmãos, seja qual for o sistema que esteja aí, se a gente não for, se a gente não participar, se a gente não der o nosso aval, né? Porque quando a gente participa, a gente tá autorizando ali. Não, mas eu falei mal o ano todo, mas participei. Então qual é a moral que você tem? Lembra da greve dos caminhoneiros, a legítima que teve em 2018? Lembra disso? Quer que eu avisei aqui, eu digo, família? Não adianta o pessoal, o próprio Temer passou isso na cara da população, olha, não adianta ir lá pedir preço mais justo no combustível e correr pro posto pra pagar 10 reais. Infelizmente, muita gente fazendo isso. Aí foi na hora que o Michel Temer disse, olha, o povo não quer greve não, o povo quer combustível na bomba. Olha as filas. E tinha razão, infelizmente. Então é esse tipo de coisa, meus irmãos, que a gente tem que perceber e corrigir, né? Errar é humano, agora persistir no erro é burrice. E nessa matéria aqui, eu tô lendo junto com vocês, mas eu tenho certeza que você vai perceber junto comigo que o fracasso desse carnaval, ele envolve um monte de coisa. Inclusive a própria música, que não tem mais qualidade nenhuma. Vamos ver aqui, vamos ver se eles têm coragem de falar isso, que eu já percebi isso há muito tempo, mas vamos ver. O tamanho do corte dos valores dá uma ideia da dimensão do problema. Pelo acordo fechado em 2021, a Globo pagará neste ano 700 mil fixos para cada escola em São Paulo. É cerca de metade do valor do contrato anterior. Para compensar a queda, o novo acordo prevê que as escolas tenham participação nos resultados comerciais da Globo. Se a Globo vendesse todas as cotas de publicidade, pelo valor planejado, as escolas receberiam em torno de 1,4 milhão, quantia semelhante à paga pela emissora no carnaval anterior. Quer dizer, esse ano eles fizeram um novo acordo, pagaram menos, mas disseram, olha, vocês vão ter participação. Se fosse um sucesso, as escolas iam ganhar até mais. Antes eles pagavam 1,4 milhão, mas também não tinham acesso aos lucros com as vendas. Mas a Globo já malandramente, malandramente, já prevendo que ia se ferrar, disse, não vamos fazer assim. E realmente fez uma boa escolha nisso, porque foi um fracasso. Depois de bater na porta de outros canais de TV e ouvir propostas semelhantes à da Globo, e algumas vezes até inferiores, as escolas de São Paulo aceitaram entrar no risco com a emissora carioca, fechando um contrato de apenas um ano. Olha só, família, como eles são espertos também, né? E veja porque é que as coisas são feitas para não agradar a população, porque os caras já recebem o dinheiro antes. Então, independente de vender muito ou pouco, nesse caso, esse ano foi um pouco diferente, né? Mas as escolas já estavam com o seu sucesso garantido. Todos esses anos, como era feito, já estavam com o seu sucesso garantido, porque já foi pago. Entende, família? Já foi pago. É a mesma coisa que acontece com animes, com séries, com desenhos, com tudo que a gente tem acesso. Eles usam muitas vezes as ideias clássicas, você começa a assistir, eles mudam o roteiro, parece que os personagens se transformam, são possuídos, muda totalmente o roteiro, contradições, para dar aquela lacrada. Aí você pensa, poxa, velho, por que o cara faz isso com personagens consagrados? A gente mostrou aqui o Scooby-Doo, né? Com um salsicha diferente. A Velma, aquela personagem Velma, praticamente assediando as outras personagens femininas, né? Mas a lacração não acha nada demais ficar aplaudindo e financiando isso aí. Então os caras fazem, se vendem, né? Aí olha só a continuação dessa matéria, que é uma coisa incrível, como eles não reconhecem que tem baixado a qualidade das suas próprias produções para lacrar e desagradando o povo. Olha a ginástica mental que eles tentam fazer. O mercado de publicidade está em crise. No mundo, a perspectiva econômica é ruim. E no Brasil, a crise das lojas americanas tornou o cenário ainda mais desafiador no mercado de mídia. As marcas estão contando investimentos de marketing em todas as plataformas. Mas quer dizer que agora o problema do Brasil é as lojas americanas. Que nunca, na verdade, teve essa relevância. Nunca teve. Não tem nada a ver com isso. O problema é que você pega o samba de hoje em dia, meus irmãos, e eu pergunto a você, qual é a música que marca? Qual é a música que você passa nos bazinhos, principalmente esses perto do litoral, que você vê tocando? Você não vê nenhum mais. Porque os caras simplesmente abafaram, tiraram a oportunidade daquelas pessoas verdadeiras que têm o talento eles tiraram o lugar desses caras. O cara que tinha o talento mesmo, ele hoje não tem a oportunidade. A não ser que ele tente lacrar, né, a mando deles. E é justamente na tentativa de lacrar que eles destroem a própria obra. Entende, meus irmãos? Então a verdade é essa. Qual é a marcha de carnaval? Qual é o ritmo que está embalando o povo? Nenhum. Nenhum. Muito pelo contrário. O cara vai para ver o desfile, paga o ingresso, como foi nos outros anos, e ele vê o quê? Ele vê Jesus Cristo sendo arrastado ali. O cara não estava nem pensando em religião nem nada, estava ali de boa, curtindo a festa dele. Pensa que não, está Jesus Cristo sendo arrastado, espetado pelo capeta. O povo fica indignado e essa turma acha que eles são algum tipo de deuses. Não é não, a gente faz e acabou. O resultado está aí, meu irmão. O povo parece que está aprendendo. Deus continua e despertando essa nação. Como a regra na imprensa é permanecer apenas com atrações que não tragam prejuízo, o futuro do carnaval na TV se torna cada vez mais incerto. Até de campeonatos de futebol para não perder dinheiro, porque segue com o carnaval. Na verdade, família, a mídia sempre, né, aqui é o UOL, né, ele sempre distorce. A Globo, ela não abriu mão de campeonato. Ela simplesmente não teve como continuar pagando. A gente cobriu isso aqui também. É triste, né, família, que um cabavé lá de nós, como eu, não fiz faculdade de jornalismo, faço matérias aqui que vocês consideram melhores, senão não estariam aqui. Olha o que o cara está dizendo, olha o absurdo. A Globo abriu mão de campeonatos, quer dizer, ela é muito boazinha, abriu mão do futebol. Aquilo que sempre foi a galinha dos ovos de ouro dela. Ela abriu mão, porque ela é boazinha. Na verdade, ela abriu mão, não foi porque perdia dinheiro, nem nada. Foi simplesmente porque ela não conseguiu cobrir financeiramente a oferta das outras e manter a exclusividade. Porque nesse meio envolvendo dinheiro, não existe amiguinho, meu irmão. Ou você banca de frente, ou você perde. É isso. Quer dizer, é triste você ver um jornalista, né, vir e escrever uma coisa dessa. Achando que o povo ainda tem a mesma mentalidade de 50, 60 anos atrás. Não é à toa que cada vez perdem mais credibilidade, e aí vão apelar para criar leis para restringir quem está passando a notícia como se deve. Continuando, além disso, quando a emissora vende publicidade em atrações como o Big Brother Brasil, ela fica com 100% da receita, e quando vende no carnaval, divide o resultado com as escolas, diminuindo seu lucro. Pelo que a gente leu aqui, né, eu não sou um profundo entendedor, mas segundo o que eles mesmos falaram, isso foi a partir deste ano. Nos outros não eram assim. Se o mercado está difícil e com pouca publicidade, melhor focar no que é totalmente seu. A Globo ainda poderia vender cotas do patrocínio do carnaval e tentar negociações mais agressivas, mas as chances de recuperar o investimento são consideravelmente reduzidas a cada dia que passa, principalmente porque a informação da dificuldade de vender chegou aos anunciantes. Em 2022, a Globo comercializou suas cotas do carnaval por 42,2 milhões. Nada indica que algo tenha mudado nas cifras, mesmo porque a Ambev apenas renovou o contrato. Mas os custos seguem enormes. Do valor da cota vendida, 20% fica com a agência a título da ABV, bônus por volume e gratificação comum no mercado publicitário, o que significa menos 8,44 milhões. Em São Paulo, cada escola também irá receber 700 mil fixos. As 14 escolas são uma cota de 9,8 milhões de reais. Há mais cotas. Se a Globo vendesse todas as cotas comerciais, o valor da escola poderia chegar até 20 milhões em São Paulo. Vendendo apenas uma de 5 cotas, é reduzido mais ainda, gira em torno de 2 milhões a serem pagos adicionalmente para as escolas de São Paulo. Após este desconto, para a Globo, resta algo próximo de 22 milhões. Mas ainda existe toda a cota do carnaval carioca. Cada agremiação carioca recebe cerca de 2 milhões da Globo. O saldo de 22 milhões é pequeno em vista dos 24 milhões a pagar para as escolas cariocas. Mas elas também trazem lucro, elas têm que trazer lucro. A cota fica ainda pior se considerarem os impostos. Na verdade, aqui o que eles estão fazendo, família, é tentar mascarar a situação da Globo de hoje, que na verdade está vermelha. E outra, a população está perdendo o interesse no próprio carnaval. Antes, você não tinha nada que falasse mal do carnaval. Não tinha ninguém explicando o que realmente é essa data. Hoje você vê cada vez mais e mais pessoas dizendo eu não concordo com esse feriado, eu não queria que os impostos fossem tirados para bancar essa festa. A verdade é essa, meus irmãos. Aqui, uma parte que interessa aqui, meus irmãos, é que não só a Globo está perdendo o interesse do carnaval, como as outras emissoras também. E eles falam que só o YouTube fica apresentando aí. Falam até do Casimiro, que é um YouTube aqui, que faz essas transmissões, inclusive do futebol. Então, meus irmãos, essa é a realidade. Tanto fizeram que conseguiram destruir uma festa que, graças a Deus, realmente aconteceu, porque sempre foi uma festa ruim, mas antes ainda tinha aquela ideia de a gente se divertir, relaxar. Eu lembro quando o meu pai ia, levava a gente, eu, minha irmã, minha mãe, a gente sempre foi mais família. Embora a gente nunca tenha saído seguindo fulhões, esse tipo de coisa, mas a gente ia para a praia, comer aquele peixinho assado, beber uma água de coco, tomar o banho no mar. Era assim o nosso carnaval. E ver o povo ali, alegre, todo mundo ali, a fim de se divertir, era bom. Mas isso foi mudando, meus irmãos. À medida que foi aparecendo esses hits, essa pouca vergonha, as músicas se depravando, foi afastando as boas pessoas. Cada vez mais se afastando das boas pessoas. Tem muita gente que hoje vai para um retiro, prefere estar num sítio, aproveita para viajar e visitar parentes que moram mais distantes. Isso aí eu acho uma boa para se fazer no carnaval, né? O que eu não acho uma boa, como eu citei no começo do vídeo, é a pessoa querer fazer um tipo de carnaval limpo, né? Se a própria festa já diz tudo, carnaval é festa da carne, né, meus irmãos? Então é isso. Nós ficamos realmente aqui muito felizes, ainda mais sabendo que tem um dedinho nosso aí nesse meio. E todos nós juntos, claro, não só eu, não só esse canal, nós seríamos apenas uma mosca no cocô do cavalo. Mas a nossa união, meus irmãos, é uma coisa que pesa, né? É anos e anos mostrando o que realmente isso é. Então acaba que uma hora aparecendo os efeitos estão aí. Não é à toa que eles querem criar tanta regulamentação, que na verdade é proibição de falar de certos assuntos. Enfim, meus irmãos, quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários. Fiquem com Deus, que o Senhor esteja sempre com vocês. Um abraço e a gente segue juntos. Fui! Fiquem com Deus, que o Senhor esteja sempre com vocês.